Música Nesta terça-feira a Justiça de Alagoas realizou dois júris de acusados de homicídios que integram a pauta de julgamentos do mês nacional do Tribunal do Júri. No auditório do primeiro Tribunal do Júri do Fórum de Maceió, o réu Luciano Lucena de Farias, vereador do município de Palestina, foi julgado pelo Conselho de Sentença pelo assassinato de Manuel Messias Simões, crime ocorrido em 2009 na cidade de Pão de Açúcar. Os jurados recusaram a tese de legítima defesa e condenaram o réu a 15 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Ainda de acordo com a sentença, Luciano terá que pagar indenização de 10 mil reais a família da vítima pelos danos sofridos e cerca de 5 mil reais a Justiça pelos prejuízos causados pelos quatro adiamentos de júris marcados anteriormente. Desde maio que a gente vem tentando fazer este júri, nunca conseguindo, porque sempre havia um adiamento, havia um pedido, havia isso, aquilo, outro, até que realmente chegou-se então a conclusão final desse processo. O promotor de justiça, Antônio Vilas Boas, explica que o processo foi julgado em Maceió para garantir a imparcialidade dos jurados. Muitos desses jurados teriam sido procurados por familiares e, quando não, pelo próprio acusado para absolvê-lo. Em razão disto, adiante da imparcialidade, ou melhor, da parcialidade dos jurados, foi que a colega requereu o pedido de desaforamento de julgamento. O outro julgamento o levou ao Banco dos Réus, Anderson Araújo Santos, vulgo pezão. Ele é acusado de integrar um grupo que disputava pela comercialização de drogas no Clima Bom e que, durante uma disputa, teria matado três pessoas e deixado outras seis vítimas feridas. Esse júri, lamentavelmente, retrata um aspecto muito preocupante da nossa sociedade, da nossa vida cotidiana aqui na cidade de Maceió e retrata uma suposta briga, a vida entre gangues. Uma gangue que atuaria no bairro Clima Bom contra uma que atuaria no bairro Clima Bom, dois. E uma teria ido à outra com o objetivo de exterminá-la. Então, é uma acusação gravíssima. O Conselho de Sentença entendeu que o réu tem envolvimento com os crimes e Anderson Pezão foi condenado a dois anos de prisão por associação criminosa. O Ministério Público ofereceu ação penal porque a Polícia Civil fez uma enquete policial, ouviu depoimentos, colheu elementos de prova e todos estes indicavam a participação do Anderson, vulgo Pezão, nessa chacina que vitimou três pessoas e feriu seis pessoas no bairro do Clima Bom. Durante o mês de novembro, as varas do Tribunal do Júri da capital e do interior do Estado devem julgar cerca de 100 acusados de crimes dolosos contra a vida. A ação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o país é coordenada em Alagoas pelo desembargador Otávio Leão Prachedes e prioriza o julgamento de processos que começaram a tramitar no ano de 2009. Ao criar um mês devotado especificamente ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, o Poder Judiciário se aproxima dessa ânsia social pela solução desses conflitos tão graves. O Poder Judiciário busca dar uma resposta à sociedade sobre a necessidade de julgar, de decidir esses casos de crimes tão graves como os crimes dolosos contra a vida. Legenda Adriana Zanotto